O jogo é por isso, um jogo extremamente interessante, extremamente importante. O José Manuel de Portugal, como é a defesa, aqui está João Pinto, Paulo Madeira, Bruno Basto, Mahairidis, Calado, Rojas, na equipa do Benfica, este é Candauro para o Sabri, que se tinha baixado e o guarda-redas, Bacio, o que é, retenho, um belíssimo momento que aqui já foi referido de Paulo Bárcara. João Pinto ganhando ali, a Jorge Costa fazendo a abertura, pode sair um remate, arrasteiro, a bala a passar muito perto a canto. Houve ali um toque de um jogador do futebol do Porto que ia traindo o Hilário. Mas veste quase meia hora passada na luz, Sabri vai arrancar o ponto a pé de canto, para a cabeça da Caio, cabeçamento sobre a barra, sobre a barra, João Pinto, para o Paborski, Paborski vai tirar o cruzamento, não, parte para o 1 para o 1, mas perdeu ali, perdeu ali há algum tempo e o futebol do Porto a fechar-se muito bem. O Paborski também me parece-me a mim daqui de perto, que está muito desgastado, ele jogou a meio da semana pela seleção. Agora a cair para o Paborski, mas a bola ficou para os jogadores do Benfica, Sabri a tentar o chapéu, gol! A bola bateu no jogador do Porto. Grande gola no Sabri! A bola bateu no jogador do futebol do Porto e traiu o Hilário. Um chapéu, disse-lhe tirar o chapéu, mesmo com certo, porque a bola terá, como diz o Nonaluz, que está lá bem perto a ver, partido no jogador do futebol do Porto e fez aquele largo que traiu o guarda-redes Hilário. É o minuto 22 da segunda parte. A meio da segunda parte, o Benfica marca por intermédio de Sabri. Vamos então rever o lance. Paborski e depois João Pinto deixando para o Sabri. Vamos lá ver o remate. A bola terá batido em Paulinho e desviou para o fundo da rede. Hilário estava batido, primeiro golo do jogo. Sabri marcou para o Benfica. O cronómetro que está ali a contar, joga a seu favor. Tirou o cruzamento, corta da defesa do Porto. A recuperação vai para os homens do Benfica. Xano arrumando a casa, servindo para Bruno Basto. Lá vai Bruno Basto, sobre o lado esquerdo. A colocação para o João Pinto. João Pinto com Bruno Basto. À procura de aqui, Bruno Basto do cruzamento. Tirado, o desvio, cabeceiro o segundo. O remate e o ar, o futebol do posto. Esteve a vista o segundo para o Benfica. A menos de dois minutos para o final. E vai partir mais o cruzamento para a área do Benfica. O remate e o remate no posto. E a recarga. E não entra. Não entrou porque... Porque não quis. Porque não quis. A bola não tinha chegado a entrar. E agora foi Rojas quem resolveu mais um problema difícil. O jogo está vivo. Sabri Poberski pode abrir à esquerda. Será perigoso. Foi o que fez. Não foi. A equipa do Benfica com possibilidade de marcar. Mas muito mal, muito mal, muito mal, Marreira e Deus. Vitória pela constância da sua tática. Pelo belo golo de Sabri. Vitória pela constância do Benfica. Abertura